Olá, alunos do curso de Ciências Biológicas, sejam bem-vindos à webconferência de organização e funcionamento da educação básica. Eu sou a professora Mariana e responsável pela reoferta desta disciplina. O objetivo aqui é apresentar para vocês alguns pontos principais que foram tratados nesta disciplina e apresentar como está organizada a educação brasileira com foco na educação básica. Então, esta disciplina foi organizada em quatro grandes tópicos. Na primeira unidade, nós falamos sobre as políticas públicas e as políticas educacionais. No segundo momento, nós falamos sobre a organização propriamente dita da educação brasileira. No terceiro momento, nós falamos sobre as principais legislações da educação no nosso país. E, por último, nós falamos sobre a gestão escolar democrática. Muito bem. Na primeira unidade, nós temos que ter como foco algumas ideias principais, que era discutir sobre as políticas públicas e as políticas educacionais. Mas por que é importante discutir as políticas públicas? Então, não há como nós compreendermos a organização da educação sem compreendermos as políticas públicas. Por quê? Porque é a partir dessas políticas públicas que todas as esferas dentro de uma sociedade, ela se move. E, em particular, a educação. Então, é por isso que é importante compreendermos o que são políticas públicas antes de compreendermos as políticas educacionais. Para nós, para a sociedade brasileira, as políticas públicas é algo relativamente recente. Mas, perante a história, ela é algo que existe há muito tempo. Isso nos remete à cultura grega, onde se estabeleceu que, para que a sociedade se movesse, ela deveria ter a noção do direito que todos podem participar dessa sociedade. Ou seja, essa participação, é dessa ideia da participação coletiva que nasce, então, as políticas públicas. Essas políticas públicas nada mais são do que uma forma de fazer com que a sociedade consiga ter os seus anseios atingidos, atendidos. Então, existe uma ideia muito comum, que é uma ideia errônea, de que as políticas públicas, elas só se derivam de órgãos públicos. Mas, isso não é verdade. Pois, as políticas, elas nascem justamente desses anseios da sociedade, como um todo. Então, quando nós estamos falando de políticas públicas, nós estamos falando da vontade do povo e da participação coletiva do povo. E essa participação de determinados anseios que vai fazer com que elas sejam, então, merecedoras, né, ou não, para que os órgãos públicos efetivem, então, essa necessidade colocada. Então, essas são algumas questões importantes que devem ser entendidas nesta unidade. Quando nós falamos de políticas públicas voltadas para a educação, nós temos que entender que foram anseios que nasceram da coletividade para atender não só aquilo que a escola necessita, né, como prioridade, mas, principalmente, que seja atendida a própria objetividade da escola. Mas, qual é o objetivo dessa escola? Primeiro, que a escola é um ambiente social, né, onde todos devem participar, devem opinar, e que, segundo, que essa escola deve proporcionar a esses sujeitos que estão lá, aquilo que, historicamente, ela constituiu, aquilo que a sociedade historicamente constituiu, ou seja, os conteúdos, eles devem ser aprendidos por esses alunos. Então, esses dois grandes objetivos devem ser atendidos, né, devem ser proporcionados pela escola. Então, todas as vezes que nós falamos de políticas públicas para a educação, nós temos que entender que essas políticas devem efetivar esses dois objetivos, né. E a escola, por ser um ambiente social, então, ela necessariamente precisa dessas políticas públicas, né. Então, isso quer dizer que a escola só se faz quando aquilo que a sociedade, ou então um grupo de intelectuais ou de técnicos envolvidos com a educação, efetivam, através de legislações e portarias, né, tudo aquilo que rodeia a escola por meio, então, das políticas públicas. Na unidade 2, nós começamos a falar propriamente da organização e funcionamento da educação básica, né. O primeiro entendimento que nós temos que ter, né, a partir desta unidade e do conteúdo que está lá, que a organização da educação brasileira, ela se faz a partir de premissas legais, né. A grande legislação que norteia todas as ações educacionais do nosso país, primeiramente, é a Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, é ela que nos vai dar, vai dar as diretrizes gerais de como a educação do nosso país, ela está organizada. No entanto, essa lei, ela não consegue dar suporte a toda a dinâmica, a todo o cotidiano da escola. Então, por isso, acaba existindo leis complementares, né, que vão dar o respaldo para toda a organização da educação brasileira. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é uma dessas leis. Uma lei complementar da educação, que ela vai falar propriamente de toda a organização administrativa da educação no nosso país. Até hoje, o nosso país, ela teve quatro leis de diretrizes e bases, né. A primeira foi a 4.024, de 61, posteriormente, nós tivemos a sua reformulação e tivemos a 5.692, de 71, e a última, que é a atual, a vigente, é a 9.394, barra 96, a atual LDB. Nessas três LDBs, durante diferentes períodos históricos do nosso país, ela teve a organização e a educação de uma forma um pouco diferente de cada uma delas. Na 4.024, as questões relacionadas à educação eram bem diferentes da de hoje. Primeiro, porque todos, nem todos, tinham esse direito de participar da escola, de estar dentro da escola. A escola, na grande maioria, ela era, na sua grande maioria, ela era para a elite brasileira, né. Então, a grande maioria da população estava fora da escola. Então, esse é um elemento importante daquela época para a gente compreender. Depois da 4.024, ela passa por uma reformulação e nós temos a 5.692. Na 5.692, ela traz importantes características do regime militar que o nosso país vivia naquele momento, né. Então, a educação, nesse período, ela passa a ter um novo objetivo, que é de qualificar a mão de obra para trabalhar no mercado de trabalho que se expandia naquele momento, né. Então, a educação básica naquele período foi dividida em primeiro e em segundo grau. Posteriormente, então, nós temos a nossa LDB, que parte dos princípios da Constituição de 1988, que é chamada de Constituição Cidadã. Agora, precisamos entender como está organizada as esferas dentro do nosso país, como está organizada, quais são as responsabilidades das esferas com a nossa educação. Então, primeiramente, nós temos três esferas responsáveis. A esfera federal, que é a maior de todas, a esfera estadual e a esfera municipal. Mas o que significa essas divisões na educação, né? Significa, então, que cada ente federado tem uma responsabilidade para que a educação, de fato, ela aconteça. Agora, vamos falar um pouquinho das características de cada uma dessas esferas com a educação. Então, o sistema federal, a esfera federal, ela é a maior de todas. Então, a educação, de uma maneira geral, ela parte desse sistema. A principal responsabilidade dessa esfera é dar ordenamentos legais à educação e também organizar materiais para a educação. Quem responde por esse sistema são dois órgãos. O primeiro deles é o Ministério da Educação, o MEC, né? Que todas as questões relacionadas à educação e às escolas em todos os níveis do nosso país estão sobre a responsabilidade desse Ministério. E depois, nós temos o Conselho Nacional de Educação, que é um órgão deliberativo, né? Ou seja, todas as decisões firmadas, elas são confirmadas, tanto na Câmara quanto no Congresso Nacional, né? Por meio desses órgãos. Então, são eles que regulam a educação brasileira, né? Todas as questões relacionadas à organização, ao funcionamento, à dinâmica da escola, os conteúdos, os dias letivos, tudo isso está subordinado a essa esfera federal, né? Mas também as outras esferas, elas têm as suas responsabilidades. Mas essa é a que possui uma responsabilidade maior. Depois, nós temos a esfera estadual, que ela possui uma responsabilidade bem menor quanto à educação. Quem responde por essa esfera estadual são as secretarias estaduais de educação, que cada município possui, a sua secretaria, né? Que tem como objetivo fazer com que se efetivem os direitos constitucionais de garantir a educação para todos, né? Então, os direitos que estão na nossa Constituição. Depois, nós também temos o Conselho Estadual de Educação, que também é um órgão deliberativo. Então, todas as ações relacionadas à vida, ao cotidiano da escola e da educação, naquele estado, ele passa necessariamente por esse conselho, que vai aprovar aquilo que ele julga como necessário, né? Então, após passar por esse conselho, as demandas relacionadas à educação, elas vão se dirigir à Câmara dos Deputados, daquele estado, que depois vai ser sancionada pelo seu governador e, depois de promulgadas, elas viram uma lei que automaticamente se torna uma prática cotidiana da escola. E, por último, nós temos a esfera municipal, que elas têm poderes e autonomias bem limitados, né? E que também tem a Secretaria Municipal, que responde, então, pela educação no município, e também um conselho municipal, que é o órgão deliberativo dessa esfera, né? Então, o que nós percebemos? Que nesses três níveis, nós temos em comum o órgão regulador daquela instância e o conselho, que é aquele que vai deliberar todas as ações que ele julga necessárias para a educação. Cada esfera do nosso sistema, essas três esferas que nós falamos, a federal, a estadual e a municipal, ela tem responsabilidades e tem competências quanto à oferta a um determinado nível de educação, tá? Então, agora a gente vai ver quais são essas responsabilidades e as competências quanto a cada nível de educação. Então, o Sistema Federal de Ensino, primeiramente, que além dele fiscalizar e organizar as normas para a educação, compete a ele ainda dar oportunidades às iniciativas voltadas ao ensino superior, né? Embora ele também tenha responsabilidade sobre escolas do ensino fundamental e do ensino técnico, que é o caso dos institutos federais, né? Então, o que é os institutos federais? Então, existem vários estados, em várias regiões do nosso país, né? Escolas superiores, mas que elas são de nível técnico, né? Que depois se aprofundam para o nível superior. Mas, o Sistema Federal, ele tem como objetivo principal oportunizar, então, iniciativas voltadas para o ensino superior. Depois, nós temos o Sistema Estadual de Ensino. Qual que é o objetivo? Qual que é a competência do Sistema Estadual de Ensino? Principalmente, ofertar o ensino fundamental e o ensino médio. Mas, prioritariamente, ele tem como responsabilidade o ensino fundamental, tá? Então, o Estado, ele vai ser esse grande responsável em ofertar escolas, números de vagas, professores para atender toda demanda, né? Prevista para as crianças, os jovens e os adolescentes. Então, isso é um direito que está previsto. Depois, nós temos o Sistema do Distrito Federal e o Sistema Municipal, que eles têm muito semelhantes, é muito semelhante um do outro as suas competências e responsabilidades. Primeiramente, a responsabilidade deles, o que que é? Atender prioritariamente, principalmente, a primeira fase do ensino fundamental. Ou seja, do primeiro ao quinto ano. Essa é a principal responsabilidade deles, né? Essa fase que a gente sabe que é extremamente importante, a primeira fase do ensino fundamental, se tratando do ciclo da alfabetização, e também porque se trata da inserção dessas crianças nesse mundo escolar. Além do ensino fundamental, nós temos também a educação infantil, que ela faz parte da educação básica, né? E a responsabilidade do município também. Bem, hoje, obrigatoriamente, é responsabilidade do município ofertar vagas para as crianças de 3 a 5 anos. Isso é uma obrigatoriedade, né? Que é o que nós chamamos da pré-escola na educação infantil. As creches para as crianças de 0 a 3 anos, elas também são de responsabilidade do município. Mas é uma responsabilidade progressiva, né? À medida que o município consegue atender essa camada de crianças de 0 a 3 anos, ele vai incorporando elas dentro do sistema, né? Mas, necessariamente, nenhuma criança pode ficar fora da escola de 4 a 5 anos. E, de 0 a 3 anos, o município, ele vai ingressando essas crianças à medida que ele pode ir atendendo essa demanda. Aqui, nesta resolução, como vocês podem ver, de 3 de agosto de 2005, nós podemos visualizar que cada faixa etária, ela está organizada dentro do nível de ensino. Embora essa faixa etária, ela não seja extremamente rigorosa, solicita-se que os estados e os municípios se adequem o máximo possível, né? Para que as crianças de determinadas idades estejam enquadradas dentro do respectivo ano e série. Então, como vocês podem ver, ali na educação infantil, a creche vai atender crianças de até 3 anos, a pré-escola, as crianças de 4 e 5 anos, o ensino fundamental, os anos iniciais, vão atender as crianças de 6 a 10 anos e os anos finais de 11 a 14 anos. Então, veja, que o ensino fundamental, que antes era de 8 anos, ele passa a ser de 9 anos. E a ideia é fazer com que justamente as crianças permaneçam o máximo de tempo possível dentro da escola. Agora, vamos falar um pouquinho de algumas características dessas etapas da educação, né? Quais são as principais características de cada etapa dessa educação, da educação básica? Então, primeiramente, sobre a educação infantil, o que é importante nós sabermos? Que a educação infantil, por um longo período, ela foi estigmatizada pelo seu caráter assistencialista. Então, durante muito tempo, as instituições que recebiam as crianças, elas estavam vinculadas a órgãos da saúde e não da educação. Então, nesse sentido, não havia uma necessidade de ter um espaço físico adequado para receber essas crianças, muito menos de ter profissionais habilitados para estar atendendo essas crianças. Mas, pela Constituição Federal de 88, a educação infantil passa a ser assumida como um compromisso do Estado. Então, isso é uma grande conquista para a nossa sociedade, uma vez que a demanda relacionada à educação infantil, ela cresce a cada dia. Então, isso para nós foi um grande avanço para a educação. Então, acima de tudo, essas crianças que estão na educação, elas não precisam, da educação infantil, elas não precisam apenas de espaço físico para serem acolhidas durante um determinado período do dia. Não significa só isso. As escolas de educação infantil, elas precisam assegurar o quê? Qualidade a essas crianças em aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. Possibilitando o quê? A emancipação desses sujeitos, mesmo se tratando de crianças. Então, lá no artigo 29 da nossa LDB, nós vamos ver que a finalidade da educação infantil é o desenvolvimento integral dessas crianças de até cinco anos, nos aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. Depois, sobre o ensino fundamental, o que nós precisamos saber? Que ela é uma etapa obrigatória da educação básica, é um direito, é um dever e um direito de todos os cidadãos. O que eles vão aprender nessa etapa da educação básica? Principalmente, quem eles são como sujeitos, eles vão compreender isso, e também que eles fazem parte de uma sociedade. Então, eles vão compreender isso, basicamente isso. Nesse sentido, o ensino fundamental procura assegurar competências ao que se refere não só a processos de aprendizagem, mas que também o sujeito tenha acesso e contato com todo o conhecimento produzido pela sociedade ao longo do tempo. Outro elemento importante é a jornada de estudo do ensino fundamental, que ela não pode ser menor que 200 dias letivos, 200 dias no ano, e ao mesmo tempo não pode ser menor que 800 horas anuais. O que dá aproximadamente a 200 dias letivos de 4 horas por dia, diárias, né? Isso é o mínimo que o sistema deve ofertar, que é o que está estabelecido na lei. Se as instituições quiserem ofertar mais horas, elas podem, mas esse é o mínimo que deve ser atendido. E é necessário que ao final desse ciclo de 9 anos do ensino fundamental, o sujeito tenha formado conceitos básicos, né? Sobre arte, sobre música, sobre a história, sobre a sociologia, a filosofia, e também conhecimentos básicos dentro das ciências, né? Sobre a química, sobre a física e a matemática, né? Então, basicamente, é isso o objetivo do ensino fundamental. E depois nós temos o ensino médio, que é a última etapa da educação básica, né? Ela se dá depois que o ensino fundamental termina. E qual que é o objetivo? Como o ensino fundamental tinha como objetivo dar acesso a esses sujeitos às categorias mais básicas, mais elementares de ensino, o ensino médio fará uma inserção mais aprofundada, né? Desses conhecimentos adquiridos pela humanidade ao longo do tempo. Então, ele vai dar um aprofundamento. Por isso, ele é conhecido, o ensino médio, como propedeutico. Um ensino propedeutico, que é o quê? Ele vai dar iniciação para esse aprofundamento, né? Mais elaborado, que depois ela vai acontecer no ensino superior. Um outro elemento importante a respeito do ensino médio é que, além desse conhecimento mais, dessa inserção mais aprofundada, é uma etapa que vai estar preocupada em dar condições materiais para que esse aluno consiga ter um mínimo de preparo para o mercado de trabalho, né? Então, ele tem a finalidade de ofertar essa educação mais aprofundada e, ao mesmo tempo, ofertar um ensino técnico para esses sujeitos, né? Para que, quando eles forem ao mercado de trabalho, eles tenham condições mínimas de adequar a esse trabalho. Então, também é um objetivo do ensino médio proporcionar isso, né? Ao longo dos últimos anos, essa etapa, ela passou por uma reforma. Ela esteve passando por uma reforma, né? Então, o que era antes visto de forma fragmentada, de disciplina por disciplina, não existindo, muitas vezes, uma interdisciplinaridade entre elas que pudessem conversar entre si, ele passou a funcionar a partir de uma nova dinâmica, que é proposta pela reforma, né? Onde essas disciplinas começam a trabalhar, a serem focadas por áreas de conhecimento, né? Então, as disciplinas não são mais vistas de forma isoladas, mas elas fazem parte de um conjunto maior, né? Então, essa dinâmica é uma dinâmica que as escolas ainda estão se organizando para funcionar desta forma, né? Elas estão se estruturando para funcionar a partir dessas áreas de conhecimento. Então, essas reformas, vejam, que elas causam impacto, né? Nesses sistemas de ensino. Isso leva um certo tempo para que as escolas possam se adequar a isso, né? Que possam incorporar essa nova metodologia dentro da escola, né? Então, a partir dessas políticas que são colocadas nas escolas, elas precisam se adequar a isso que as políticas estão ofertando, né? Ao mesmo tempo, o ensino médio, ele não se difere do ensino fundamental quanto à sua carga horária e aos dias letivos, que deve ser de, no mínimo, 200 dias e do, no mínimo, 4 horas por dia, totalizando 800 horas no ano. Muito bem. Então, essas foram as principais características, né? Das etapas da nossa educação básica. Além disso, nós temos as modalidades de educação que está prevista na LDB. Então, além da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, nós temos essas modalidades, que são quatro. A primeira delas é a educação de jovens e adultos, né? Que também é um direito para aqueles que não tiveram oportunidade de ter a escolaridade na sua idade certa. Então, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, é um direito do sujeito ter acesso é essa educação nesta modalidade de jovens e adultos. Depois, nós temos a educação profissional, que também é uma modalidade, né? Que ela pode ser incorporada tanto no ensino médio ou também após o ensino médio, que são os casos dos cursos técnicos, são os casos dos cursos técnicos ofertados pelo governo federal e pelo governo estadual. Essa é uma modalidade, então, que o sujeito precisa ou estar cursando ou ter finalizado o ensino médio para estar ingressando. Nós temos também uma modalidade de educação, que é a modalidade da educação especial, que ela se refere ao quê? A toda a diversidade que a nossa sociedade, ela tem, né? Então, toda a diversidade que precisa de algum tipo de assistência, ela é incorporada, então, nessa modalidade da educação especial. E, por último, nós temos a modalidade de educação à distância, que é uma modalidade que ela expande a cada dia, né? Embora, atualmente, ela esteja muito mais ligada às esferas do ensino superior ou também de formação continuada, mas ela também pode ser utilizada no ensino fundamental e no ensino médio. Então, resumindo de forma geral, nós temos essas quatro grandes modalidades de educação no nosso país. Então, a educação de jovens e adultos, a educação profissional, a educação especial e a educação à distância. Então, essas informações que nós falamos, basicamente, nos deram um norteamento de como a educação básica estava organizada. Na unidade 3, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as principais legislações que norteiam a educação do nosso país, né? Então, o nosso país, elas têm várias legislações, como a gente sabe, e algumas delas são exclusivas da educação. Dentre essas legislações que existem, nós temos as mais variadas possíveis, né? Nós temos aquelas que são do governo federal, temos aquelas que são do governo estadual e até mesmo aquelas que são do governo municipal. Mas, aqui, prioritariamente, nós elencamos cinco. Cinco legislações que são importantes para que nós compreendamos o ordenamento e a regulamentação do funcionamento da educação básica. Então, quais são elas? Primeiramente, a Constituição Federal, né? A mais importante delas, não pode haver lei maior do que esta. Depois, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, de 1990. Depois, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases, 93, 94, barra, 96. O Plano Nacional de Educação, que está ligado ao Fundeb, que vai dar toda uma orientação, uma regulamentação quanto ao planejamento e ao financiamento da educação básica. E, por último, a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento bastante recente, que é um documento, então, de caráter normativo, que vai definir um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem ter e desenvolver ao longo de todas as etapas e modalidades da educação básica. Então, primeiramente, iniciando lá pela Constituição Federal, o que nós devemos saber deste documento? que a educação é um direito. A educação não se trata de um favor que o governo está dando para a população. É algo que é dada como direito por meio de muita luta. O povo adquiriu isso. Então, ela não é um dever, ela não é um favor. Ela é um direito adquirido da população. Então, lá na Constituição, nos artigos 205, 206 e 207, ele vai tratar de que forma o Estado, a República Federativa, vai fazer com que essa materialidade da educação, ela ocorra para toda a população, para todos os sujeitos do nosso país. Então, como a Constituição Federal, ela não dá conta de atender todas as demandas relacionadas à educação, porque elas são as mais variadas possíveis e, além disso, o nosso território, ele é muito grande, ele é muito extenso, então, vai existir as leis complementares que vão dar suporte a essa Constituição Federal. Mas, lembrando que a Constituição Federal é a lei maior do nosso país, e as outras leis vão partir desse seu ordenamento, daquilo que está na Constituição Federal. Uma outra coisa importante colocada na Constituição Federal é que a educação, por ser um direito, ela também é um direito social. Isso significa dizer que todos os sujeitos que fazem parte da nossa sociedade, ele tem o direito de estar dentro desse ambiente escolar. Então, é um direito social de todos. E isso, até a Constituição de 88, a nossa Constituição atual, ela não estava claro. Então, por isso, é extremamente importante, porque ela deixa claro isso. As Constituições anteriores falavam da educação, mas não deixavam claro as responsabilidades do Estado em proporcionar essa educação. Então, por isso, a Constituição Federal de 88, ela é bem importante. E também, além de ser uma responsabilidade do Estado, ela também é uma responsabilidade de todos nós. Então, nós não podemos ser negligentes ao ponto de perceber questões que estão asseguradas na nossa legislação e não tomarmos uma posição quanto a isso. Por exemplo, quando nós vemos crianças fora da escola, que não estão na escola, e sabemos que tem escolas que estão negligenciando vagas. Então, a educação, além de ser uma responsabilidade do Estado, ela também é uma responsabilidade nossa, enquanto cidadãos frente a este Estado. Posteriormente, nós temos a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um documento, ele é bem inovador se comparado às legislações de outros países referente a isso. É um documento que já assegura os princípios básicos que estão na Constituição Federal, que a educação é um direito de todos, no entanto, ele reforça isso, ele vem reforçar isso que está na Constituição de forma mais efetiva. Então, ele traz responsabilidades, traz encaminhamentos, criando leis, articulando a sociedade e, acima de tudo, o poder público e jurídico para que isso, de fato, seja concretizado. Então, o ECA vem reforçar aquilo que está na nossa Constituição, que a educação é um direito de todos, mas ele dá um ordenamento maior para que isso aconteça. Uma outra questão que o ECA traz relacionado à educação é o conceito da proteção. A Constituição assegura esse direito à proteção para a criança e ao adolescente, mas é através do ECA que esses sujeitos passam a ter legitimidade para receber essa proteção, independente de quem é o responsável por esses sujeitos. Então, esse é um elemento bem importante também do ECA, a proteção, a infância e a adolescência. Além desse conceito da proteção, a criança ou adolescente passa a ser visto como um sujeito portador de direitos, como qualquer outra pessoa. Mas, por tratar-se de um sujeito que é menor, cabe à sociedade ao Estado dar a ela um zelo e uma proteção maior. O ECA traz também uma questão importante que a escola não é somente um espaço de aprendizagem. A escola também é um espaço de realização dos direitos desses sujeitos e, acima de tudo, ela é um espaço de socialização desses sujeitos. Então, lá o sujeito vai encontrar o quê? Vai encontrar a diversidade, vai encontrar a diferença e encontra, acima de tudo, esse espírito de coletividade. Então, é importante esse enfoque que o ECA traz para a escola, não só enfatizando ele como um espaço de aprendizagem, mas também de socialização e de coletividade. Depois, então, nós já vimos a Constituição, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a LDB, que nós já trouxemos algumas informações sobre ela. como nós falamos também, já tivemos, essa é a terceira legislação do nosso país, mas o que vai tratar essa legislação? O que ela tem como objetivo? Então, a LDB, ela vai dar todo o ordenamento legal, administrativo e pedagógico da educação brasileira, passando por todos os níveis, seja da educação infantil, chegando até o ensino superior. No nosso caso, o nosso enfoque aqui é a educação básica, então por isso que a gente está se atendo mais aos detalhes que tratam disso. Então, todas as questões relacionadas de competências do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, o que as escolas devem proporcionar, que tipo de profissional que deve atuar nessa escola, que tipo de formação esse profissional precisa ter, tudo isso vai estar lá na LDB. Então, toda a parte relacionada à organização da escola e da educação vai estar prevista neste documento. A LDB, ela é fruto de um desejo coletivo, então, as questões que estão dentro da LDB, elas são dinâmicas. Então, muitos dos artigos, dos incisos que estavam contidos na LDB de 96, hoje eles já foram modificados, eles já não têm mais validade, mas foram incorporados outros, à medida que a dinâmica do cotidiano da educação, ela ocorre. Então, são modificados os artigos, são modificados os incisos complementares para dar conta, então, dessa realidade que na legislação de 96, quando foi criada, ela não existia. Novamente, a LDB também, um outro elemento, coloca a família como responsável em promover a educação. Então, o Estado, ele irá ofertar as estruturas básicas dessa educação, mas é a família que deve ter a consciência de que depende dela fazer com que aquele jovem, aquela criança tenha uma educação, receba uma educação de qualidade. Então, o Estado, ele não tem a responsabilidade de buscar aquela criança para colocar na escola, não. Isso é uma responsabilidade que cabe aos pais e aos responsáveis, de fazer com que essa criança vá até a escola e com que ela permaneça dentro da escola. Mas é a responsabilidade do Estado ofertar essa estrutura para essa criança. Uma outra coisa importante na LDB é que ela coloca uma organização, como vocês podem ver neste quadro. A organização da educação, então, ela se dá deste modelo. Mas esse modelo, ele pode ser diferente de como está colocado na LDB? Não. O que pode acontecer é flexibilizar esses modelos que já existem. Então, eu não posso criar um novo nível, não posso criar um nível além do ensino superior. Essa é uma organização que já está estabelecida, como vocês podem ver ali. Mas eu posso flexibilizar algumas questões dentro destes níveis, como, por exemplo, a organização do ensino superior que nós conhecemos, que nós temos os cursos de licenciatura, temos os cursos bacharelado, os cursos de tecnólogo. Então, houve uma organização diferente dentro de um nível que já estava criado. Então, esta é a organização que está prevista lá na LDB. Outro documento também importante é o Plano Nacional de Educação. Para dar conta de todas essas legislações que nós já falamos anteriormente, se criou o Plano Nacional de Educação. Atualmente, esta é a segunda versão deste plano. A primeira versão ela finalizou em 2013 e a partir de 2014 nós começamos o que nós chamamos de Plano Nacional 2, Plano Nacional de Educação 2. Mas o que é esse plano? Do que se trata ele? O Plano Nacional de Educação tem como objetivo fazer uma projeção, um cronograma, um planejamento para a efetivação de tudo aquilo que as outras legislações obrigam a fazer. Então, é todo um ordenamento, um planejamento, um cronograma mesmo daquilo que a educação precisa efetivar. Então, o que ele vai determinar? Ele vai determinar diretrizes, metas, para a política educacional dos próximos 10 anos. Então, é um grande modelo de planejamento que vai desde a esfera federal até a esfera municipal. Mas qual é a grande meta do Plano Nacional de Educação? Primeiro, é fazer com que as crianças e adolescentes de 0 a 14 anos tenham uma escola em tempo integral, participem de uma escola em tempo integral. Mas o que quer dizer isso, uma escola em tempo integral? É que as escolas propiciem e criem espaços de aprendizagem, espaços lúdicos que criam um clima para que esses sujeitos fiquem em tempo integral dentro da escola aprendendo, compreendendo o seu papel dentro da sociedade. Então, isso é uma grande meta do Plano Nacional de Educação para ser atingido até 2024. Outra meta do Plano Nacional de Educação é fazer com que uma porcentagem do PIB seja destinado à educação e que essa porcentagem chegue até 10%. E essa meta dos 10% ela está presente no Fundeb, que é outro documento importante que está atrelado ao Plano Nacional de Educação. Mas o que que é o Fundeb? Se estabeleceu que a partir de 2014 deveria existir um documento ordenador onde estados, municípios e o governo federal deixassem claro qual seria a porcentagem que se tiraria de todos os impostos recolhidos e que seriam revertidos para a educação. Então, o governo federal, estados e municípios deveriam destinar um valor X proveniente dos seus recolhimentos de impostos para a educação. Então, o Fundeb ele tem como responsabilidade o que? Melhorar condições físicas, pedagógicas e acima de tudo, né, dar aperfeiçoamento profissional aos profissionais da educação, que trabalham na educação. Por isso, é importante você compreender o que? Que cada município ele tem um dinheiro próprio recolhido para a educação, né, esse dinheiro ele é fiscalizado e é regulado por um conselho, né, e é a partir deste conselho que nós saberemos se esse dinheiro que existe para a educação ele está sendo revertido da forma correta. O Fundeb ele existe desde 2007, só que antes ele era Fundef, ele contemplava apenas o ensino fundamental, mas depois disso, a partir de uma demanda necessária do ensino da educação infantil e também do ensino médio, mudou-se a nomenclatura de Fundef para a Fundeb, que é atualmente então esse ordenamento que rege então o ciclo de toda a educação básica. Nós vamos ver também, nós vamos perceber também que o que? Que o dinheiro vindo do governo federal ele existe, ele tem um valor específico para cada uma das demandas da educação brasileira, por exemplo, para a creche, para os anos iniciais urbanos, para os anos iniciais do campo, para os anos finais, para o ensino médio. Então, nós teremos um valor para aluno advindo do governo federal. Então, cada aluno vai receber um valor do governo federal, cada município, desculpa, vai receber um valor pelo número de matriculados. Então, por isso é extremamente importante nós observarmos o censo escolar, porque é o censo escolar que eu vou ter o número exato de crianças que estão matriculadas. e a partir desse número de crianças matriculadas em cada nível da educação básica, é que os municípios e estados receberão um determinado valor a partir então desses alunos que estão matriculados. Um outro documento importante e o último documento, nós já falamos da Constituição, da Lei de Diretrizes e Bases, do ECA, do Plano Nacional da Educação, é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento bastante recente na educação, ele estava sendo bastante debatido e ele foi aprovado agora no final do ano de 2017. Mas o que é a Base Nacional Comum Curricular? É um descritivo de conteúdos, basicamente, um descritivo de conteúdos e saberes obrigatórios necessários para cada ano e segmento da educação básica. Então, a partir desse documento, esses conteúdos obrigatórios, eles vão chegar às escolas e eles vão ser moldados pelos professores em função da necessidade também de cada característica das escolas e também dos alunos. Com a incorporação desse currículo na escola, esse currículo base para todos, é muito importante que a escola, a equipe pedagógica e consequente os professores, na formação inicial ou também continuada, tenham muito claro quais são esses objetivos de aprendizagem que devem ser contemplados e o que, de fato, eu quero que aquele aluno aprenda, que recursos eu tenho para fazer que isso aconteça. Então, isso deve ficar bem claro para esses profissionais da educação. Então, como uma política pública, o que ela visa? Ela visa a igualdade, igualdade entre todos os estudantes para que eles recebam os mesmos conteúdos, para que eles tenham também os mesmos direitos de aprendizagem no Brasil inteiro, independente do contexto que eles vivem. Então, esse é o objetivo principal da base nacional comum curricular. Mas, essa base, no entanto, apesar de ele ser uma normativa de conteúdos e de aprendizagens que todos os sujeitos devem receber, ele não deve intervir na metodologia, nas atividades e nas sequências didáticas desenvolvidas dentro da escola. Isso vai continuar a cargo dos docentes. Então, a proposta do governo, ela deve ser lida, ela deve ser analisada, ela é uma política pública, né, que ela não vai ditar como os professores vão trabalhar, mas ela vai dar um norte para que os professores então tenham claro quais são essas, os principais objetivos de aprendizagem desses alunos. Na unidade 4, a nossa última unidade, nós trabalhamos com o conceito dos princípios da gestão democrática, né, quais são esses princípios. Então, a partir da década de 80, é que essa discussão sobre a gestão escolar democrática, gestão escolar, ela, ela particularmente, ela torna-se mais evidente, ela é mais notória, né, principalmente pelo aspecto político que o nosso país vivia nesse período, que estávamos passando por um período do final da ditadura militar, né, de 64 até 85. Então, com o fim desse regime, a Constituição de 88, o que que ela faz? Ela coloca a nossa nação numa perspectiva de democracia, né, inclusive, então, também no âmbito educacional, né, essa ampla participação de todos, a democracia. Então, a gestão escolar pautada no princípio democrático, o que que ela quer dizer? Ela quer dizer que cabe ao povo, cabe todos aqueles envolvidos na escola, né, decidir junto sobre os anseios da escola. Lembram aquele conceito que a gente trouxe de políticas públicas, né, onde todos devem participar, onde todos devem trazer os seus anseios para que se efetivem como uma política para a sociedade? Então, é este conceito, né, então, todos devem decidir juntos sobre aquele anseio. E esse princípio vem fortalecer a ideia da coletividade, da participação coletiva na escola. Então, isso quer dizer que ela traz a ideia de que todos os sujeitos devem participar desse ambiente, né, dos anseios da escola. Ou seja, professores, pais, a comunidade, os estudantes devem participar e entender, né, qual é a cultura da minha escola, quais são as maiores dificuldades, quem são os sujeitos que eu atendo. Então, isso deve ficar claro não só para o gestor da escola, mas para toda a comunidade escolar. E a partir desses elementos culturais e históricos, né, o gestor da escola vai promover a gestão escolar, né, então não existe uma hierarquia, não é o diretor da escola que vai, lógico, ele tem as suas atribuições, mas não é ele que vai dar o ordenamento geral da escola, ele vai ajudar nisso, né, toda a comunidade escolar vai estar participando desse processo de tomada de decisão da escola. Um elemento bem importante dentro da escola é o projeto político-pedagógico, que cada instituição tem o seu, né, então ele é um documento muito importante para que a realização do processo educativo no interior da escola ou da gestão escolar de fato aconteça, né, então é uma proposta de organização que se reflete um todo, o todo da escola, né, quando se proclama o PPP é para reforçar a sua função intencional de assumir posição a tomar um rumo determinado, então naquele documento vai estar todos os ordenamentos da escola, tudo aquilo que a escola tem e quer e objetiva vai estar refletido nesse PPP que também é um documento elaborado por esta comunidade partindo então do conceito da gestão democrática. Por fim, eu trago aqui uma ideia do Deparo que ele fala sobre a educação, a gestão escolar democrática, né, então o que que ele fala? que a gestão da escola pública só vai mudar e se tornar democrática de fato se a comunidade escolar estiver consciente da força de ação de sua união. A gestão democrática da escola exige uma mudança de mentalidade de todos os membros da comunidade escolar. É necessário que pais, alunos e professores se reconheçam como dirigentes e gestores e não meros fiscalizadores e receptores dos serviços educacionais, pois em uma gestão democrática pais, alunos, professores e demais funcionários assumem cada qual a sua parte de responsabilidade pelo projeto da escola. Então, essa é a ideia principal da gestão democrática escolar que deve reger então todos, deve reger toda a organização dentro da escola. Então, pessoal, acredito que basicamente nós passamos pelos principais pontos das quatro unidades, né, isso também está bem esmiuçado não só no conteúdo mas também nas videoaulas que vocês tiveram acesso durante a unidade. Eu quero me colocar à disposição, se vocês tiverem qualquer dúvida podem colocar lá no fórum de discussões da disciplina que a gente vai estar discutindo sobre isso. tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.